Bora dar uma lida aqui, que tem uma galera, rapaz, dando alô. A Nayana Serrão tá cantando aqui pra te olhar. Arrepia, Dinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar. Essa música é do Jurandir, essa música foi feita de uma brincadeira. Eu tenho duas vinhetas, que é aquela, vamos nessa, Dinho, acho que você já escutou, né? E arrepia, Dinho, que é inclusive até na voz do Vladimir, essa vinheta, arrepia, Dinho. E vamos nessa, Dinho, é na voz do Antônio Júnior, mais vinhetas antigas. E eu fui tocar na sede Taboquinha, em Castanhal, em 2002. E o Jurandir, ele é de Castanhal. Ele chegou lá comigo, a gente tava testando o som de tarde. E aí, Dinho, pô, ele foi levar uma música nova pra mim, que é a música do Transação Campeão. Sabe isso? Ah, o campeão. É, o campeão. Ele foi levar, que essa música era da High Lady com ele. E ele disse, poxa, Dinho, eu quero fazer uma música pra ti. Nunca foi feito um brega, já fizeram brega pra aparelhagem, bora fazer o primeiro brega de DJ. Eu disse, bora. Ele disse, tu tem mais uma ideia? Eu disse, eu tenho. A introdução, a música, no caso, eu peguei o Marina House, que é... Pode ouvir a música. Eu disse, olha, o arranjo da música tem que ser desse House aqui. Pode ver que é em cima do Marina House. Ah, em cima das... Tá, eu dei a ideia pra ele, disse aí. Claro que eu não sei tocar instrumentos, mas eu passei a ideia pra ele. Chama o músico, dá o comando. Ele disse, agora, como é que a gente faz a música? Eu disse, aí, já ia ter o Tere. Ele disse, poxa, dá uma ideia. Jurandir, eu tenho duas vinhetas que eu uso muito aqui, que é essa aqui. Que é, vamos nessa, Dinho. Arrepia, arrepia, Dinho. Aí, ele disse, poxa, dá um refrão. Ele disse, arrepia, Dinho, vamos nessa, Dinho. Aí, de sonhar, ele inventou, cara. Já tem o refrão, só falta o resto todo. Aí, ele disse, bota a galera pra dançar. Eu já tenho o refrão da música. O refrão mais importante. Foi, foi uma brincadeira. Foi rápido. Aí, ele disse, poxa, e agora? Porra, eu vou usar. Porque tu é conhecido no Brasil todo, Dinho. Eu vou usar. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Eu disse, agora é contigo. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Aí, ele disse, não, deixa comigo. Te vira com o resto. Aí, ele falou, bora fazer assim. Hoje é sábado, era um sábado. Vem quarta-feira aqui pro Estúdio do Brasil, pra tu acompanhar a gravação, pra gente terminar a música. Aí, eu fui pra lá, a gente gravou. Conclusão, saiu a música em 2002. Olha aí, até hoje, a música é uma referência, né? De Tecnobrega. Caramba, show de bola. Mas, isso demonstra o poder da aparelhagem pra... Marcar território nessa área da música, né? Porque vocês lançaram um monte de coisa, né? Apoena, a aparelhagem tem um poder tão grande de estourar a música aqui. Várias músicas começaram, estouraram primeiramente na aparelhagem. Se tem uma, por exemplo, que a gente conhece hoje... Vamos lá. A Porra do Sol, pronto. Ela foi lançada numa aparelhagem. Depois, as rádios foram obrigadas a tocar. Isso lá em 1985. Minha amiga, minha amiga. Antes disso, já tinha, por exemplo, sei lá, Indype. Indype. E aí, Ipia... Exatamente, cara. Mas, essa é a daquela de 70, e eu lembro que, como os graves eram muito fortes, vocês gostavam de tocar porque dava pressão. Aua, 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 aua. É que você lembrou do Indype, essa mulher. Tocava na aparelhagem, né? Tocava na aparelhagem por causa dos graves. Craftwerk, cara. É mesmo, cara. Craftwerk também ativa. Das moda do Craftwerk. Qual é o? Das moda do Craftwerk. Sim, sim. Teve até uma versão dela que é do Los Bregas, né? Bolle e Rebole. Bolle e Rebole. Bolle e Rebole. Aliás, a Nayana canta essa música todinha, rapaz. Brigueira, né? Essa música do... Ela entrega. Craftwerk. Ela é de 1978. Eu tenho um disco. Sintetizador, gente. Sintetizador. Chama Das Models. Aliás, tem duas versões. Tem uma versão em inglês e tem uma versão em alemão. E tem a nossa... Aliás, tem três versões. Já a nossa versão aqui. A versão do Los Bregas. É. Olha, Let's Not a DJ Save My Life também. Era uma música que tocava muito. Let's Not a DJ Save My Life from a Broken Heart. Isso que é engraçado é porque, assim, essas músicas, né, tocavam na aparelhagem, que é algo muito popular, né? Se perceber, assim, essa discrepância, assim... E tocavam na discoteca. Na discoteca. Dona Summer. Dona Summer. Dona Summer. Dona Summer. Billy Jim. Billy Jim. Billy Jim. Billy Jim, se eu não me engano, já é do... É do Thriller. Mas tu tens um disco antes, que chama Off The Walk, também é a produção do Quincy Jones, que, cara, é maravilhoso. Quincy Jones. É cheio de uns baixos, uns graves, assim, muito legal. Acho que... O... Toca em equipamento bom. O Queen. I want to be free. Pô, tocando muito na época, essa música aí, poxa, e... Qual foi outro também? Gino Sócio. Gino Sócio. Gino Sócio, né? Cara, toda coletante que tem Gino Sócio. Cara, Gino Sócio, pô, a gente tá esquecendo aqui. Anos 70, 80. Cara, tem mais. Não tinha aquela galera? Gino Sócio. Isso aí é... Era o melhor da Roland. Isso aí é o... Esse é o Ahá. Não, não. Não é o Ahá. Esse aí é o Lips Inc. Lips Inc. Que tá em How Long. How Long. How Long. Aquela How Long, né? E antes... Melhor de How Long. Lá é isso no vinil aí. Lá em 1980, o Lips, a primeira música deles, que vocês sabem, foi o Design Music. Design Music, exatamente. Design Music. O B-52, também. Legal tender. Sharp Fight. Isso era um som de aparelhagem muito louco, cara. E era uma paulada, né? Quando eu começava isso, a galera endoidava. Cara, é... Eu quero lembrar aqui... Puxa, eu tô esquecendo o nome da banda. Vamos mandar uns abraços aí, enquanto eu vou lembrar aqui um som que também estourou em aparelhagem. Bora só... Agora é um momento de rabar. Bora vender um peixe aqui, rapidão. Crazy. Little Respect. Sim. Ah, pô. Depeche Mode também, né? Depeche Mode. Pô, gente, tocou muito, cara. Strange Love Boss também? Hein? Ah, Job Boss também. Pessoal Boy, pô. Obrigatório, pô. Ai que não tocasse. Era Pessoal Boy e New Order, né? É, o Pink Floyd. Também, mas ali ficava no The Wall, né? Pink Floyd era no The Wall. Não, e pessoalmente o Pete também, né? Sim, sim. A versão lá, começava com o helicóptero. É, tudo bem. Era a vinheta... A vinheta era o helicóptero. A faixa, eu acho que dava uns 15 minutos. Não, quer acabar com a festa, né, irmão? Você deixar toda completa, né? Tem que dar o... É muito gostoso conversar sobre isso, sabias? Pô, que legal. Tchau, tchau. Patô, nostalgia. A gente instituímo corporativo.